Na moral, tô cheio de sono, é isso aí galera, o primeiro desafio do dia é vencer a preguiça, né, então é isso, vamos levantar, tenho que ir tomando café aqui rapidão, agora são 5h45, eu tenho uma aula pra dar agora, eu podia dormir aí uma hora mais tarde, né, dormi um pouquinho mais, só que aí eu acordo 45 minutos, uma hora justamente pra mim organizar a mesma armita, na verdade eu só esquento, só que eu já deixo elas prontas um dia antes, pra mim tá podendo ir trabalhar, pra mim tá indo tomar café, e é isso, vamos lá fazer uma crepioca, já mandar a primeira refeição do dia, que nós estamos no foco e nada pode parar gente, certo, então é isso aí, bora pra luta Tchau Enquanto ela desquenta eu vou aqui, preparando minha crepioca Tchau Tchau Cheguei aqui, minha lua não chegou ainda, meu, dá uma liga no tamanho da minha mochila, eu fico parecendo aqueles mano, que entrega pizza, se for pelo tamanho que tem umas 30 pizzas, pelo menos, olha, não, é um micro-ondas que eu pago, parece que tá me amando em mim Caralho, o maluco é brabo, porra Galera, finalizei aqui a aula, já coloquei meu kit de andar de moto, tá, fiaca, fica aqui falando sozinho, o pessoal acha que eu sou maluco Acho que esse moleque é doido, o moleque fala sozinho, mas então, a gente fala na General Osório agora, vamos aí na busca do capacete Eu tô aqui no Campo Belo, eu acredito que daqui lá vai dar uns 30 minutos, vou jogar aqui no Ace, tô com um capacete que é do meu primo, inclusive ele tava pedindo ontem Aí eu falei, meu, eu preciso, porque eu quero comprar já um capacete bom, porque eu quero colar, né, o suporte pra tá colocando a GoPro Eu não vou colar isso no capacete dos outros, né, aqui ó, é 30 minutos, mas apesar que está dando 30 minutos de carro, pode ter certeza que de motoca vai ser uns 20 fácil Então é isso galera, vamos aí na busca do capacete, daqui a pouco eu volto, até porque por enquanto não consigo gravar na motoca, por enquanto Mas em breve vai ter muito motovlog aí, passando em canto de lombada, subindo calçada e a porra toda Já deixei a magrela aqui travada e na moral, eu gosto desse cadeado, sabe por quê? Eu fico imaginando, se com a chave eu não consigo abrir Quem virar o caralho, tentar roubar, chegamos aqui na General E aí, beleza? Acabou de encostar um noi ali e falou assim, ô, você quer que eu olhe sua moto? Eu falei assim, ah, beleza Agora eu me sinto seguro, agora eu sei que não vai dar nada, meu, porra, aqui é grandão, mano São Paulo, General Osório Vamos ver se eu consigo achar aonde ficar as lojas de cabelo, eu vi uma loja ali na frente, só que só tinha pneu só Deve ser, deve ser por aqui Pronto, deixa eu ir pro outro lado, velho, melhor Meu, eu quero entrar em loja grande, velho, não quero entrar em loja de dinheiro Porque, ah, aqui tem muito bagulho pirata, tanto que tá ligeiro Mas isso é uma loja grandona, tá ligado? Eu baixo alguma loja aqui, eu venho entrar, vamos ver uns modelinhos E vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Então, galera, já finalizei aqui a compra Já vou mostrar aqui pra vocês o capacete, curti pra caralho, velho Eu não curto capacete muito colorido Aí eu fui em um preto e cinza Meio brilhante Eu achei bem maneiraço assim Logo ou menos Vai ter muito vídeo aí de motovlog Vou instalar GoPro nele E é isso Meu, eu tô cansado, vou ter que dar uma aula ainda Aliás, tenho que dar duas aulas ainda Mas é isso, tô felizão Trampando, graças a Deus Galera, cheguei aqui na frente do AP da minha lona Vou mostrar pra vocês o capacete Meu, eu curti pra caramba Eu não gosto de uma parada muito colorida, muito chamativa Ele é muito confortável Né, eu nunca tive um cap assim Os meus capacetes, pra vocês terem noção, foi todos ganhados Eu nunca tinha comprado um Esse aqui eu pirei Achei bem legal assim O modelo, pá E é isso, galera Vou dar aqui minha aula Que eu não posso me atrasar Sou um cara pontual Certo? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscreverem no canal Certo? E aguardem que vai ter muito conteúdo top aí Dando rolê de moto Aí, sem rumo na vida É isso aí, galera Tamo junto Satisfação Tchau 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 Tchau